Então a gente vai conversar agora com o Capitão Neto, aqui da 87ª Companhia da Polícia Militar em Teixeira de Freitas, a respeito de uma queixa da população do povoado de Santo Antônio, Capitão. Eles estão reclamando da falta de policiamento no local e que a malandragem está tomando conta do povoado, trazendo prejuízos, jogando pedras em telhado, danificando o patrimônio da população. Como é que a APM pretende agir nessa situação? Nós continuaremos com o policiamento que é realizado no povoado de Santo Antônio, onde nós mandamos viaturas em certos horários, onde se tinha um histórico de ocorrência maior, além do vídeo e monitoramento. O povoado de Santo Antônio foi beneficiado com o vídeo e monitoramento na região. Então continuamos com esse policiamento e com esta informação que a senhora está trazendo agora, iremos procurar a comunidade para saber o que está acontecendo, porque não chegava a gente essa informação. E o nosso policiamento é feito baseado na análise criminal, através da estatística. Então se não chega a informação, teoricamente está tudo bem na região. Com esta informação que a senhora está trazendo, nós procuraremos a comunidade, horário, como é que funciona, para daí intensificar o nosso policiamento no melhor horário. Mas deixando bem claro que o policiamento está sendo feito, mas através da análise dos fatos que nós tínhamos. Então a população do Santo Antônio não está desassistida pela Polícia Militar? Não, a viatura vai, nós inclusive trabalhamos, quando temos denúncias, independente da viatura estar lá ou não, nós mandamos, inclusive no final de semana tivemos a denúncia de perturbação de sossego. Independente do delito que aconteça, ele vai ser combatido. Pode ser o mínimo possível, uma simples discussão entre irmãos. Se a Polícia Militar for chamada, ela vai agir. Ela não vai deixar de ir para o Santo Antônio, por distância, por nada disso.